Fala aí galera, beleza? Manos, espero que você enguisse. Vamos aqui para o React da Madrugada e vamos assistir hoje a Karina Top 5 Mundial, beleza? Então pra você que se pergunta como eu assisto os Top Mundiais, eu venho aqui na opção Livestream pelo herói, seleciono o herói e seleciono o cara que tá online e simplesmente assisto, beleza? Então por isso que muitas das vezes os reacts que eu faço aí, os Top Mundiais, acabam perdendo, porque simplesmente eu não vou no YouTube e pego uma gameplay já gravada e postada, obviamente no qual o cara arregaçou. Não, eu venho aqui e assisto ao vivo, então o cara pode ganhar e pode perder, beleza? Um ponto que eu quero dizer aí é que fazendo esse método, galera, eu procuro aí os melhores posicionados de heróis interessantes e assisto, então vocês me pedem muito para valorizar os Top BRs e tudo mais, mas, cara, eu tô aqui há quase meia hora, eu procurei muito de cima e embaixo, de baixo e em cima, de tudo que é jeito e não achei nenhum Top Mundial Brasileiro ali, pelo menos Top 500, sabe? Com nenhum herói dos que eu olhei e eu procurei muito, eu juro por Deus, Deus tá de prova o tanto que eu procurei e eu não achei nenhum Top BR agora online, né? Pra fazer um react, cara, não encontrei, então resolvi pegar o Top Karina mesmo aí, que é o melhor posicionado e bora lá, o Top 5 Mundial de Karina, ele tá usando essa skinzinha que é muito bonita e o recolor dela, muito interessante. O time tá meio estranho, né? Tem... deixa eu ver a composição, rapaz, deram inveja, rapaz, aqui me tá agressivando, aparentemente o Akai, nossa, ainda bem que ele teve o pulão, hein? Então o time tá com o Lili, Karina, Show, Akai e o Claudinho, o Claudinho que tá fazendo no mid, Karina que está no bot, isso daí que é legal, né? Às vezes a rotação dos gringos são bem diferentes da nossa, né? Rapaz, a Karina tentou uma graça ali pra cima, quase mandou ele pra vala, ela vai usar o eliminar, provavelmente, vai mandar, mandou. Hum, morreu, nossa, ah, ela não tá pro eliminar, cara, é verdade. Beleza, a Karina acabou conseguindo matar a Kimmy, nossa, a Karina tá tancando muito. E ela tirou um bom dano, né? Lógico, o Akai também ajudou bastante, mas basicamente era uma luta 2 contra 3, e eles, ao meu ver, eles saíram muito na vantagem, cara. A Karina é uma personagem muito poderosa, é um dos melhores midlands do game. Rapaz, ela foi ali com o Kassar e conseguiu roubar. Nossa, isso daqui, claramente, estamos vendo aqui um bom player de Karina, hein, velho? Ela tá jogando muito bem, chegou o Akaizão, causou um dano, esse Grok tá prestes pra vala, será que vai conseguir? Rapaz, não sou o Grok, mas o Lelmort também teve muito dano, nossa, lá, ó. Ela deveria ter limpado os Minions aí, ó, agora que ela liberou o level 4, cara. Se ela tivesse focado em matar os Minions, ela teria pegado o level 4, ao meu ver, né? Mas, obviamente, talvez não, e aí ela teria tomado o dano e morrido, mas, enfim, né? A Karina, como a gente pode ver ali, ela fez o item da Jumbo, agora fez a botinha de penetração. Ela tá usando o emblema, esse embleminha aqui que é legal, e o Kassar. Rapaz, o time dela já garantiu aí... Hum... Oxi. A Kimmy ficou parada ali, não entendi, talvez deu lag, sei lá, ou ela já sabia que ia morrer, porque ela deu de cara com o time inimigo. E a Karina foi lá e já pescou mais 2 kills, 3 kills para a Karina aí, 1 kill por minuto, basicamente. E a Karina é um boneco muito argentinho, cara, se ela vai pegando o kill, meu irmão, é complicado. Agora ela fechou o segundo item da Jumbo, fez 2 colherzinhos de mana, talvez ela vai fazer aí a foice, né? O Lelmort deu um daninho ali na torre dela, lá no top lane, o pau tá quebrando também. A Aurora tá fazendo uma graça ali pra cima da Lili. Nome de lane, o Claudinho morreu. 4x2. Então o que eu tô falando? Não sei se eu cheguei a concluir, porque eu comecei a narrar a partida ali. Rapaz, de novo. Hum... Vai pra vala, vai pra vala. Só que não conseguiu, cara. Linda jogada do Brock. O Brock conseguiu finalizar ali. A Kimmy, né, cara? A Kimmy que quase foi pra vala, mas o Brock foi cirúrgico, chegou e acabou finalizando. Foi muito boa essa play. E logo em seguida o show acabou sim pescando aqui em cima da Kimmy. Mas a Karina ficou no quase, rapaz. Ela acabou pegando uma assistência e não foi de tão mal ruim assim, né? Então o que eu tava falando? Vamos ver se agora eu concluo. Eu tava falando que eu procurei muito e não achei top brasileiro online, beleza? Rapaz, e eis que a primeira torre cai. E foi justamente a torre da Karina, cara. Aqui no Brasil, claramente, a gente ia colocar a Karina no mid, né? Nossa, a gente ia colocar a Karina no mid e... O Claudinho estaria no bot lane, né? Chega a ser bastante curioso com a Karina no bot, cara. É até diferente, né? Rapaz, a Karina tá fazendo uma graça ali. Ela aprontou pra sendo o Leromard. Ela esperou a loot dele pra praticamente acabar. E deu muito dano nele. Ele tá até botando base. Agora ela ganha um anti-douradinho. Sem perder tempo, já tá emendando uma turtle e tal. O máximo que tem ali perto é a Kimmy pra contestar. Pois lá, no bot tá rolando uma treta louca. E ali ele morreu. Nossa, o Akai acabou pegando a turtle. Putz, poderia ter deixado pra Karina. Rapaz, será que vai dar bom ali pra Kimmy? A Kimmy tá tudo inocente, passando pelo mato. A Karina montou em cima dela. O Akai com uma galera muito estranha. Mas a Karina parece que não. O Akai foi lá e roubou. Meu Deus, esse Akai parece que tá jogando contra. Ele e o Tolly. Tava tipo, a Karina tá pedindo bater na Kimmy. E ele tava empurrando a Kimmy, velho. Ele pegou a turtle e agora pegou o kill. Rapaz. Ela tá fazendo uma face mesmo. A Karina, que é um dos maiores midlands. Ela tá muito boa. Não, ela sempre foi boa. Ela simplesmente é boa. É porque tem assassinos melhores, mas... Ou talvez nem é melhor. Depende muito do time, né? Mas a Karina, com certeza, é um dos melhores assassinos do game. Ela é muito boa. A Karina e o Klemert estão encurraladinhas. Rapaz, eles tão moendo o Lelmerd. Beleza, conseguiu pegar um kill. O Gropão tentou fazer uma graça ali. Não conseguiu. Agora mohou pra ele. Vai ter que correr muito. E a Karina lutou e acabou finalizando ele. Beleza. Um kill pra o Klaudinha e um kill pra Karina. As coisas tão se complicando pra time inimigo. 11 é 4. Muito interessante isso. Esse Lelmerd tá papo. Nossa, mas a Karina moe o Lelmerd, né? Se a gente for pensar bem também, o Lelmerd é um herói de bastante ataque básico, né? Mesmo quando ele tá lutado. Hum, aqui me vai virar o Ferenda. E... Beleza. O Akai novamente pegou o kill, mas eu acho que se ele não pegasse o kill agora, eu acho que a Karina ia morrer, né? Né, rapaz. As coisas são bastante complicadas com o time inimigo. 12 é assim. Questão de torre. Eles levaram o mid, estão levando o top. E o time inimigo levou o bot. Se não lembro, a gente tá tentando levar o mid, mas não vai conseguir não. A Karina vai chegar a tempo. Beleza. A Karina agora aparentemente tá fazendo... Ai, esqueci. Esqueci o nome do item. Mas aparentemente é o roubo de vida, vai. Pra ficar mais claro. Hum, a Karina vai bater de frente ali com o Realzinho. Será que o Realzinho vai lutar? Usou o Kassar. Deu o Slow, mas ele o 2 saiu correndo ali. Hum, boa jogada ali. Ou não vamos ver. Hum, boa jogada com o Lelmart. Rapaz, a melhor jogada dele foi do Akai, que protegeu lindamente a Karina. E ela tá tentando fugir, mas o Lelmart foi pra cima. Agora a Karina foi pra cima junto com a Lili e moerou o Lelmart. Vem tranquilo, vem tranquilo, Lelmart. Novamente esse Buracão vai tentando fazer o Dible, mas ele não consegue. E ele vai pra Vala. Claudinho vai finalizar ele, beleza. Chega a Aurora aí naquela sua lerdeza, né. Provavelmente não vai conseguir fazer nada. Ela já usou a passiva, beleza. E a terceira Turtle vai ficando aí com o time da Karina, velho. Diferências de farm. O top farm é a Karina com 4.600. E o do time inimigo é o Helcurtzinho com 3.700, cara. Mas o Claudinho também tá com farm bem alto. Isso aí é bem ruim pro time inimigo. A Kimi tá 0-6. Nossa, tá jogando nada. Complicadíssimo pra ela. Opa, parece que a Aurora somou ali, ligou no bote, né. Hum, a Karina vai bater de frente com o Helcurt. Beleza, Helcurt vazio. E a Kimi, vamos ver. A Kimi, ela é uma Kimi AD com o Edge de A. Rapaz, o bichinho tá passando mal, meu patrão. É, a Força Reunida. Eu lembrei o nome desse item aqui, a Força Reunida, né. Que é o de regenerar, beleza. É, quando eu jogo eu faço essa build também. Mas na verdade eu uso eliminar, eu não uso caçar. E eu não chego a fazer esse item da Django não. Eu só faço a primeira faquinha. Talvez após esse vídeo eu comece a fazer, né. É o item completo da Django? Acho que não, não acho que é o doido, mas eu acho que não. Ela tá chocada muito, né, mas matou. Ela participou de 10 kills, muito bom. O Claudinho foi pra vala. Eis que o Grock combateu de frente com a Karina. E a Karina vai moendo ele. E moeu. Rapaz, o Grock tá passando mal. Nossa, o Grock tá sendo moído pela Karina. E ele ainda fez domínio de gelo. Não sei se foi tão bom assim ter ter domínio de gelo, hein. Ih, rapaz. Vamos ler o Grock aqui, virou sopa. O Grock tentou uma graça ali, errou. A Karina usou o caçar nele pra dar slow. E eis que o Grock vai conseguir fugir, será? Não conseguiu. O Grock agora tenta voltar. Só que não. Continuou correndo, ficou com medo. Rapaz, a Karina tá bruta, hein, mano. É, rapaz. O Claudinho tentou uma graça ali. E quase matou aqui, mas aqui não tinha edge. E aqui quase matou o Claudinho. Mas agora, a Karina vai lá e... E aaaah. E a gente finalizou. Só que não, velho. De novo, esse Akai vai lá e mata, velho. O Akai roubou os três kills lá. O Akai roubou, mano. E Akai dano, hein, mano. Mas, galera, pelo amor de Deus. Não vai fazer Akai dano nas antes, não. Talvez esses caras tão jogando em time, entendeu? Akai dano funciona, mas também não funciona aqui, né? Então não inventa moda, não, velho. E eis que o primeiro Lorde é do time da Karina, cara. Que tá jogando muito. Participou de um 7x7 por 13 kills, mano. Tops. E o Hellcurt lá tá maratonista, moleque. Tá correndo aqui só. O pai tá rolando uma treta ali no top. Ah, beleza. Eles mataram o showzinho. Vamos ver se é que o Grock agora tá fazendo defesa mágica. É talvez um protetor de Atena. O Akai deu uma rodopiada. Uma Beybladezada, né? Aqui minha AD, né? Minha AD. Nossa, agora que ela fechou um item G20-7, mano. Isso é louco, filho. Karinona, nossa. Karinona tá fazendo ou diamante ou aquele item que é mais caro. Eu nunca lembro o nome. É, durma muito ser primeiro Lord e não dá pra dar GG, né? É difícil dar GG com esse Lord. Rapaz, o Akarino tentou matar o Leonhard ali. Ele saiu com pouquíssima vida. Conseguiram finalizar o Lord, mas ainda tem a Wave com Super Minions. Nesse momento a Aurora estava encurralada, só que não. Beleza, ela acabou recuando. Parece que a torre do Bot Lane vai cair. Ou a do Mid Lane. O Brocao chegou ali pra contenção. O Leonhard também. O Akai lá na PQP conseguiu finalizar o Aurora, mas logo em seguida morreu lá no Bot Lane. E eles vão em seguida na torre. Beleza, a torre do Mid está prestes a cair e não caiu. Karininha chega ali. Deu dois tabef no Leonhard, no Brocao. O Brocao optou. O Leonhard está causando um dano. Rapaz, a Karina versus dois. Lá vai o... Eita, nós. Acabou finalizando. Finalizou outro. Finalizou mais um, cara. Olha o Manic, mano. Nossa, vai Manic. O Hercurte petrificou. Girou em Manic, moleque. Nossa, velho. Digno de um top mundial. A Karina nos demonstrou porque ele é o top 5. E está logo ali, velho. Entre os primeiros, mano. Ele enregaçou, cara. Foi uma luta ali. Nossa, mas agora a Aurora acabou com a graça do Geron também. Velho, vocês repararam que... Ah, mas a Aurora já gastou a loot. Não tem como limpar os minions e GG do time da Karina. Velho, simplesmente era um Brocao e um Leonhard batendo na Karina. Ela tankou e ficou imune aos dois. Depois ela começou a bater, e moeu, velho. Moeu. O time inimigo foi moído pela Karina, velho. 11 kills, 1 assistente. 11 kills, 1 morte e 6 assistentes, velho. O Akaizão ali foi até bacana. Jogou contra ela também, né, Akaizão? Showzinho. O Claudinho jogou bonito. A bichinha ali também. E do time inimigo, rapaz. O destaque ali para a Aurora, mas o time inimigo ali passou mal, hein? O McKinney com lag, não sei. Um Hellkart maratonista. Um huracão mais perdido que criança no Carrefour. E o Leonhard fez o que pôde. Eu acho que o Leonhard até que jogou bem, né? Mas não foi suficiente, me deu patrão. Nossa, e o top dano aí com certeza foi a própria Karina. E a que mais tomou dano também foi a Karina, velho. Não sei se vocês repararam, mas a Karina, ela usou muito bem a 1 dela, né? Porque com a 1 ela fica imune e tal. Cara, e ela ficou imune ali lindamente, mano. Ela moeu o time inimigo. Ó, ó. Uma salva de bochecha para ele, mano. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido essa partida do Top Mundial. Foi linda, beleza? Se você quiser, deixa aqui um likezão. E eu te espero aí todas as tardes aí, tanto no YouTube quanto no Instincraft. Para dar uma comparecida aí nas minhas lives, beleza? Live todas as tardes, cara. E eu vi naquela hora de um pinha da boa, rapaz. É isso aí. Falou. Fui.